Às vezes por não ter ninguém na vida ou não conseguir um relacionamento, sempre me deixou muito inseguro e às vezes fazia viver até no mundo de mentiras e aí eu conheci uma pessoa já com seus 21 anos, eu até achei que eu ia casar, só que por um interveio aí ela conheceu outra pessoa, esse relacionamento terminou e aí eu percebi que minha vida estava nela, né, porque eu sofria, foram bem assim três, quatro meses de muito sofrimento, minha vida estava na mão dela, então eu deixava ela pisar em mim até o momento que eu falei, ah, quer saber, não quero mais, mas aí eu fui para um caminho pior ainda, que foi para bebida, para noite, achando que se eu tivesse mulheres e amigos à minha volta eu seria feliz, mas era pior ainda, porque eu chegava à noite, da noitada, muitas vezes bêbado, a cabeça girando no travesseiro e aquilo vazio que me dominava e aí foi quando eu comecei me aproximar muito de hoje quem é a minha esposa, que é a Karine. Ela sabia muito das minhas frustrações, me dava alguns conselhos, né, falava um pouco da palavra de Deus, mas ela sempre respeitou muito as minhas opções porque eu, como muitos, tinha um preconceito enorme com a igreja. E aí um belo dia, acho que era quase duas horas da manhã, eu falei, ah, quer saber, eu vou assistir televisão, fui para a sala. E aí eu coloquei na TV e estava passando o Fala Que Eu Te Escuto. Eu lembro que o bispo falou assim, ó, vem e faz o convite. Eu falei, pô, eu estou vendo isso aqui, eu já não acreditava no acaso, nunca acreditei no acaso. E aí teve a oração, ó, pega um copo com água, fazer uma oração, você vai dormir em paz. E eu peguei uma garrafinha com água e eu fiz uma oração ali, sincera. Ó, senhor, não sei nem orar, mas é isso aí. Falei com a minha mãe, falei, mãe, vamos comigo no tempo de Salomão? Quando eu entrei no salão da igreja, eu desabei de chorar. De chorar, de chorar, de chorar, e eu não sabia de onde aquilo vinha. O bispo começou a pregar ali aquela palavra que Deus podia mudar a minha vida. E aí eu sei que uma hora ele falou assim, ó, você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Quando eu vi, eu estava lá na frente do altar e eu lembro que eu saí leve naquela reunião. Comecei a dormir bem, comecei a não ter mais nenhum problema, a gente se casou. Então a gente começou a entender, tanto eu quanto a minha esposa, que o Espírito Santo estava cuidando da gente. Minha alegria é falar de Cristo para as pessoas sempre quando eu tenho uma oportunidade. Que o Espírito Santo não é um item da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Não, ele é a mudança de vida. Ele é o que Jesus prometeu para mudar a nossa vida. E foi na Igreja Universal que eu conheci isso. Então eu só tenho a agradecer, Igreja Universal, por ter me mostrado esse Deus, esse caminho maravilhoso. Para quem falava mal, hoje é só agradecimento.